MÚSICA E o Icaio por cima do gol, teve desvio, é mais um escanteio, já cobrado o Vinícius Leite, bateu cruzado para... E o Jaci Maranhão fecha no segundo poste para botar para as redes. No limite aos 55 do segundo tempo para desencarcar a bola dentro da área, o tiro cruzado do Jaci Maranhão. Incrível, começa aqui, entrou criando chance, entrou concluindo em gol, e agora tocou de letra e carimbou a trave. MÚSICA 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 Perdeu o ângulo para o chute Tentou a fita ali para cima do Jaci Maranhão Foi bem O hoje zagueiro do Pai Sandu Alterações na sequência do jogo Igor Bolt dentro do alto Sassá, mata no peito Briga pela marcação Melhor para Jaci Maranhão Toma a frente Briga pela marcação Consegue o drible Vem por baixo ali o Jaci Maranhão Apertura feita na esquerda para o Felipe Faz bem a proteção Jaci Maranhão Vai lá atrás Briga pela marcação Briga pela marcação Briga pela marcação Briga pela marcação Olha a chance do João Vieira Sobrou com o Jaci Bateu para o gol Tem pressa para a cobrança Não poderia ser diferente Edilson Jaci Outra vez com o Edilson Boa tabela com o Jaci Maranhão Cruzamento veio O Gasteiro O Gasteiro na Grande Área O Gasteiro na Grande Área O Gasteiro na Grande Área Cruzamento do Ayrton Subiu para afastar de cabeça o Jaci Maranhão O Gasteiro na Grande Área O Gasteiro na Grande Área Acompanel O Gasteiro na Grande Área O Gasteiro na Terra O Gasteiro na Grande Área Sônia Quinta O Gasteiro na Grande Áстве Form space guilt Ind��� dossi PAS 硬